Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês No vídeo de hoje eu vou falar a respeito dessa mochila case aqui ou essa sling bag O nome correto chama sling bag Pessoal, antes de mais nada eu gostaria de falar para vocês que quem come quieto, quem é discreto, come duas vezes Quem come quietinho, almoça e janta, isso é um ditado popular E foi nisso que a gente investiu, tá bom? Então aqui é a sling bag, é um projeto do CO2 Brasil em parceria É uma consignação, é um projeto que a gente fez exclusivamente para as nossas caçadoras Mas vocês podem usar também em armas de até 75 cm de comprimento No caso aí de bullpups ou mesmo armas que desmontam em duas partes Existem armas, por exemplo, cartucheira e algumas outras armas que elas ficam até em duas partes Ela foi feita em tecido lonado para ser bem resistente Para não ser grande Então ela é bem compacta mesmo Fácil de você utilizar numa moto Se você gosta de andar de moto Ou se você vai para fazendas Ou você gosta de andar de moto Então ela não chama atenção Então isso aqui chama-se descrição Foi investido na descrição Você pode andar com uma roupa normal como eu estou aqui Você pode andar até na rua com essa case Que ninguém vai saber que você está transportando uma arma aqui dentro A grande realidade é essa O investimento foi feito em termos de você ter um sling bag Ou seja, uma case tática bem discreta E foi nisso que a gente investiu Essa case, ou seja, sling bag Tem dois compartimentos separados aqui Um compartimento só para cano Que está aqui embaixo, tá bom? Onde você pode retirar o seu cano tranquilamente aqui Você pode usar aqui até cano de 24 polegadas Que vai servir certinho No caso aqui tem um cano de 18 polegadas Com o handguard, com o supressor Cabe também os canos de 24 polegadas Que tem um supressor também Que é a nossa caçadora mais serve aqui também tranquilamente Uma das coisas que não acompanha ela É esse cano de PVC que está aqui É um cano de 70 milímetros A gente colocou esse cano aqui Fez o desenho aqui certinho Para você colocar o cano aqui dentro Sem medo de ter perigo de empenar De nenhum problema de você danificar o seu cano Então aqui ele fica aqui nesse compartimento Não acompanha a case Porque não deixaria dobrar a case Então você tem que comprar aí na sua cidade Porque toda mercadoria que passa de 60 centímetros Para enviar pelo correio A gente paga uma sobretaxa no envio Então fica muito caro Então não acompanha esse cano de PVC Mas é tão barato isso na cidade Você às vezes paga 5 reais no material de construção Então colocou aqui dentro Está protegido o cano Então esse aqui é um compartimento Para você colocar só cano Então cabe canos aqui Até canos de 75 centímetros Cabe aqui dentro Está aqui Esse aqui é um dos primeiros compartimentos E um dos compartimentos mais importantes Nessa sling bag No segundo compartimento É um compartimento maior Que você pode colocar carabinas Até com lunetas bem grandes Não tem problema, tá bom? Bem aqui para vocês verem É a Tiger A Tiger está com red dot Mas pode ser uma luneta grande A Tiger Ela já está pronto uso Porque essa Tiger aqui Ela tem um cano de 10 polegadas Então você colocou aqui dentro Você já tem a arma pronto uso Se fosse uma ball pump Caberia normalmente também Desde que a ball pump Não passe de 75 centímetros, tá? Então a Tiger 10 aqui Serve certinho aqui Você pode retirar e utilizar Cabe também a Tiger Ou a caçadora leve Com cano de 12 polegadas também Mas aí você tem que retirar o supressor Para caber aqui dentro Com o supressor ela não cabe Mas sem o supressor cabe Sossegado, ok? Vamos fazer esse teste? Cano de 10 polegadas Aqui está o handguard em plástico E aqui o cano de 12 polegadas, tá? Ó, o supressor está aqui E aqui está o cano de 12 polegadas Então para quem tem a Tiger 12 Ou a caçadora leve Você consegue transportar ela aqui Tranquilamente também, tá? Sem problema algum Ó Então cabe aqui A caçadora leve De 12 polegadas Ou a Tiger de 12 Sem o supressor também cabe aqui Ok? Essa terceira bolsa Tem um compartimento especial Para você levar chumbos, tá? Ou com chaves Ou qualquer coisa É um segundo compartimento aqui Bem grandinho E você consegue também Levar lunetas também, tá? E cabe lunetas grandes aqui Tá bom? Aqui no caso aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Esse aqui Para a gente não vai usar agora E vamos colocar aqui dentro Guardar Sem problema algum E vamos voltar aqui O cano aqui Essa case Ela foi feita Para ser discreta Para você não chamar atenção Vocês podem ver aqui Ela mantém um formato quadrado Pode se confundir com, por exemplo Um teclado Pode se confundir com um computador E você pode transportar ela sossegada Aonde você quiser Sem chamar atenção Você sendo discreto E ela é bem tática Cabe tudo que você precisa aqui dentro E ela foi desenvolvida Para você poder usar a arma Você poder atirar Guardar novamente Sem precisar colocar a arma no chão Ou seja A case está nas suas costas Você puxa para frente Você retira a arma Atira no que você quiser atirar Você guarda de novo na case Volta para as costas E pode andar normalmente Então Isso é uma grande vantagem Principalmente Para quem utiliza em campo Para quem gosta de fazer Disparos em sítios Em chácaras Em fazenda A arma sempre vai estar guardada Nas suas costas Você precisou utilizar ela Você puxa Utiliza Se você vai fazer Um bate de um pequeno animal Você pode usar O cano de 10 polegadas O cano de 12 polegadas Se você vai fazer Um disparo mais longo Com mais precisão Você pode utilizar O cano de 18 polegadas 24 polegadas E também Se desejar Um cano de 27 polegadas Só que o cano de 27 polegadas Não cabe aqui Com o supressor Então não cabe Com o supressor Tem que tirar o supressor Para caber aqui Ok? Vamos deixar claro Isso daí Ela foi feita Com alça Aqui Para você transportar As próximas Vai ter uma alça Aqui Para você transportar Desse lado também E aqui Tem uma outra alça Que essa alça aqui Ela foi feita Para facilitar O seu Puxar aqui Por cima Né? Porque as vezes Você não tem condição De puxar aqui por baixo Você não consegue Puxar por baixo As vezes quer puxar por cima Você consegue Esse acesso por cima Por exemplo Se você tiver montado Em cima de uma moto Você não consegue Puxar aqui por baixo Você vai puxar por baixo Vai bater no guidão Da moto Vai te atrapalhar Então você pode Puxar por cima Pegar por aqui E puxar aqui na frente Você em cima da moto Você consegue Efetuar o disparo Então a case Foi feita Dessa maneira Isso aqui também Ele foi feito Reforçado Para quem gosta De guardar Por exemplo Um guarda roupa Para quem gosta De Estiver numa espera Você pode colocar Num gancho E ela vai ficar assim Dentro do seu guarda Da roupa Tranquilamente Protegido Sossegado Ou mesmo numa espera As vezes você está Numa espera E você não tem aonde Colocar a arma Você pendura por aqui Porque é feito Para isso mesmo Então está ali guardadinho Essas cases São feitas em consignação Aqui na CO2 Brasil Ou seja A gente não mantém Em estoque A pronta entrega Mas demora De 3 a 5 dias Úteis Para ficar pronta Se você desejar Uma case igual a essa Basta Entrar no site Da CO2 Brasil Fazer o pedido Que a gente Entra em contato Com o fabricante O fabricante Já tem um desenho Da case lá Produz Entre 3 a 5 dias Está sendo Despachada Sua case O nome correto Dessa case Chama-se Sling Bag Espero que tenha gostado Desse vídeo Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.